Pode cozinhar! . . . . . . . . . Não, 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 não. Com licença então, com licença. Os pobres estão na casa. Não, não, não. Isso, o trininho está fazendo. É, está, é o trininho, olha. Chegou na corrida mesmo. Não, ah, sura aí, que não. Você está fazendo mais jeito, não. Não, não. Você vai, você vai ficar com esse pão. Deixa eu pegar o pão pra lá. Deixa eu pegar o pão. É, não, mas é isso aí que não vai passar. Fala! Que maravilha! Que boa rachaduque! Meu Deus do céu! É, vem depois te enviar pra mim! Viu esses aí? Ah, olha aí! Não tem? Pode ir botando aqui!